Agora sim, bom dia a todos, bom dia principalmente aos agentes municipalistas que nos acompanham aqui todas as sextas-feiras. Tivemos um pequeno atraso, mas já retomamos a conexão. Hoje é excepcionalmente pelo YouTube, então você que está acostumado a nos assistir, estamos excepcionalmente pelo YouTube e recebendo perguntas por aqui e também pelo grupo da rede no Telegram. Esse é o bate-papo com a CNM, transmitido diretamente dos estúdios da Confederação aqui em Brasília. O meu nome é Sara Buogo e hoje nós vamos falar sobre um tema muito, digamos assim, não é difícil, né? Já estou olhando aqui para o nosso convidado de canto de olho. Não é um tema difícil, mas é um tema que gera muitas dúvidas, que é a questão da previdência. Mais especificamente, a gente vai falar sobre as vantagens da criação do regime próprio de previdência. Não é isso, Fernando? Ao meu lado aqui está o Fernando, né? Que ele é especialista em regimes próprios de previdência há mais de 20 anos, pós-graduado em práticas atuariais e perícia judicial e também técnico da Confederação. Bom dia, Fernando. É um bicho de sete cabeças o tema de hoje? É, bom dia a todos, bom dia prefeitos, bom dia gestores, servidores públicos, municipais principalmente, os sindicatos que estiveram nos assistindo. Na verdade é um tema, assim, complexo, mas ao mesmo tempo importantíssimo, né? A gente tem que tratar a previdência com muito cuidado no que a gente fala e nas informações que a gente vai buscar. Principalmente no que tange os regimes próprios de previdência social. Existem vários mitos, existe uma cultura passada que a gente tem que desmistificar. Então, assim, o regime próprio de previdência hoje, ele é o regime a ser trabalhado. E a gente insiste nessa busca pelos prefeitos, pelos servidores, de que instale o seu regime próprio de previdência, que é muito mais vantajoso hoje, economicamente falando. Bom, esse tema é tão importante que nós recentemente já fizemos um bate-papo aqui com outra, com a Diana, né? Com a Diana Lima, que veio conversar conosco, mas ela falou um pouquinho sobre o papel dos vereadores na questão do regime próprio. E aí agora a gente vai ampliar esse assunto, vai tirar todas as suas dúvidas, vai explicar exatamente o que é o regime próprio, por quê, quais são as vantagens, o que o município tem que fazer. E aquele município que já tem o regime próprio, né? O que ele pode fazer, quais são as vantagens, quais são os desafios e se está com alguma dificuldade, quais são as alternativas para ele. Lembrando que você pode participar pelo YouTube, enviando perguntas aqui para nós, ou também lá pelo grupo da rede no Telegram. Você que já é agente municipalista, que já está cadastrado aqui conosco no Telegram, pode enviar as perguntas por lá também. Se você ainda não é cadastrado, entra lá no site da rede www.rede.cnm.org.br. Mas não vou me alongar muito, porque o assunto é grande e vai gerar muitas perguntas. Então vamos começar pelo início. Fernando, vamos explicar então um pouquinho o que é esse tal desse regime próprio, como ele é estruturado, né? Quais são as diferenças, quais são os regimes que hoje existem? Na verdade, no Brasil, nós temos três regimes, tá, Sara? Nós temos o regime geral, que as pessoas conhecem como INSS, né? Nós temos o regime próprio, que são os RPPSs, e nós temos ainda a Previdência Complementar. Foi muito bom você estar falando sobre a questão do regime próprio de Previdência. O regime próprio de Previdência, ele no artigo 40 da Constituição já prevê lá que os servidores da União dos Estados e do Município, ele tem direito de participar de um regime contributivo, de caráter contributivo e solidário. Então quando a gente vai falar de Previdência, ele é um sistema solidário. E aí vem essa questão da cultura atuarial, que é um termo um pouco ainda complexo para algumas pessoas, né? É necessário para a criação do regime próprio de Previdência que se faça um estudo prévio atuarial para saber se o município vai ter condições de migrar para o regime próprio de Previdência, né? Aí você vai falar assim, como é feita essa questão atuarial? Exato, o que é esse atuarial, né? Vamos explicar bem para quem está lá na ponta, assim, o que é o atuarial? Como é que é esse cálculo? Na verdade, o atuário é um matemático que calcula riscos, né? Então é um profissional graduado em Ciências Atuariais, né? É um curso muito antigo, já os reis e as rainhas, preocupados com as suas arrecadações de impostos, se preocupavam já no futuro. Então ele procurou um matemático especializado nessas questões de projeções estatísticas, matemáticas financeiras, econômicas e até mesmo físicas na época. Então assim, se constituiu a figura do atuário. O atuário é esse profissional que ele tem um registro no Instituto Brasileiro de Atuaria ou no Ministério do Trabalho, tá? Então é um profissional que ele vai calcular riscos. Na verdade, as pessoas já devem conhecer o atuário como, por exemplo, assim, no seu dia a dia, né? Um seguro do automóvel, um plano de saúde, é o atuário que calcula, porque ele calcula riscos, né? Então todo plano de seguro, ele trabalha uma massa, ali um grupo de pessoas, né? E no regime próprio de previdência não seria diferente, seria o grupo dos servidores efetivos concursados. Então o atuário, ele vai avaliar essa massa biométrica, né? Fazer um estudo prévio de viabilidade pra saber quanto que o regime vai custar. Pra aí, assim, ele conseguir fazer as projeções futuras. Porque a gente tá falando de aposentadoria, a gente tá falando de uma garantia do servidor. Então o servidor tá preocupado, qual a garantia que eu tenho do regime próprio de previdência, né? Então é por meio do estudo atuarial, que esse profissional vai realizar, é que a gente vai ter essa base pra iniciar o regime próprio de previdência. Só pra você ter uma ideia, no regime geral, o município que tá no regime geral, ele paga uma parte pro regime geral, que é o quê? 22% do total da sua folha, tá? Mais 1% de PISPASEP, essas coisas. Então acaba sendo 23%. No regime próprio de previdência, ao longo desses 20 e poucos anos que eu trabalho com isso, a gente percebeu, inclusive a confederação tem um trabalho bem incrível em relação a isso, de procurar soluções pros municípios na questão econômica, de fazer o estudo comparativo. E nós percebemos que o regime próprio de previdência é mais econômico pro município. Por quê? No INSS ele contribui com 23%. No regime próprio de previdência, hoje tá em 13%, 14%, oscilando um pouquinho porque a gente trabalha com massa biométrica, né? Então o que é isso? Capitalização, contribuições, então a gente tem que sempre estar avaliando. Mas tá em torno disso, 14%, 13%, 16%, 15%, então é mais barato do que o regime geral. Pra vocês entenderem o que eu tô querendo dizer, pra não ter muita complexidade na questão atuarial, não vou entrar nessa parte muito técnica, eu tô falando simplesmente assim, no regime geral, o município que tá no regime geral, ele acaba pagando pelo Brasil inteiro. E no regime próprio, ele vai pagar apenas pela sua massa biométrica, pelos seus servidores efetivos. Se o município tem 300 servidores, o atuário vai calcular quanto vai custar esses 300 servidores ali pra ele. Por isso que o estudo é primordial. E o estudo, ele segue uma norma. A lei 9717 de 98 estabeleceu algumas regras pro regime próprio de previdência também, tá? Então assim, nada é aleatório. Vai chegar um profissional, vai fazer coisa assim, ó, implementa isso, prefeito, implementa isso, é vereador pro seu município, dos servidores que se viram, né? Nada disso. É tudo dentro das normas. A Secretaria de Previdência hoje, ele tem algumas exigências, daqui a pouco a gente vai estar falando dessas exigências também, tá? Pra ele ter a segurança de que o regime próprio vai ser bem gerido, vai ser bem administrado a partir do momento da sua criação. Então, essa massa biométrica que nós estamos falando, nada mais é do que o perfil dos servidores do município, e é avaliado esse perfil, pra saber dar a vantagem, se é mais vantagem ou não o regime próprio. Mas acredita-se, por esse estudo da Confederação, que normalmente é mais vantajoso a criação do regime próprio. A gente tem uma estimativa de quantos municípios hoje já aderiram a esse regime próprio? Sim, sim. Nós temos 2.109 municípios que estão no regime próprio de previdência. Eu tô contando com alguns estados também, né? Então assim, faltam 3 mil e poucos ainda pra passar pra esse regime próprio. A gente sabe da resistência por conta do passado, né? O passado, ele atrapalhou um pouco essa questão previdenciária, de que o prefeito tinha acesso, às vezes queria construir uma ponte, pegava o dinheiro. Hoje isso não mais existe, né? Então eu não gosto nem de falar de cultura em relação a isso, porque isso tem que mudar. Nós temos que ter mais cultura, descultura daquilo. É igual eu sempre coloco assim, as pessoas querem falar de previdência, eu não uso muito as questões técnicas, quando a gente vai falar de questão de cultura. Ah, é cultura, é machismo, é cultura? Não, isso não é cultura mais, a gente tem que acabar com isso. Na previdência não é diferente. A cultura agora é de andar na linha e de procurar as questões técnicas pra poder ver a viabilidade da criação desse regime. Por exemplo, as contas hoje são blindadas quando você cria o regime próprio de previdência, por quê? A parte patronal, ele vai passar agora pro regime próprio. Daqui a pouco a gente vai falar da instalação ponto a ponto, tá, Sarah? De como implementar, o que deve ser feito, como vai se dar a lei, pra gente poder estar colocando aí na ponta pra você que a gestou. Então, esses municípios que já são 2.109 municípios no regime próprio de previdência, tem muitos municípios com dúvidas, inclusive, nessa gestão do seu regime próprio de previdência, que o passado um pouco atrapalhou. O não repasse do prefeito, ele tem uma dívida, como ele deve fazer com essa dívida agora? A questão da reforma da previdência que tá vindo aí, se vai ser benéfico ou não vai ser. Então, a gente vai discutir isso aqui ao longo do programa. E pra quem se aplica ao regime próprio no município? Olha só, o regime próprio de previdência, ele só aplica aos servidores de cargo efetivo, os concursados, né? Se o município, às vezes, ele tem um quadro de seletista, como tem alguns municípios que ainda tem isso, ele só pode migrar pro regime próprio a partir do momento que o servidor vira estatutário. Então, ele tem que ser servidor estatutário pra poder passar pro regime próprio. Como eu te falei, o artigo 40 da Constituição prevê isso? Uma previdência, um regime de caráter contributivo e um sistema solidário. O prefeito, ele tem essa prerrogativa de implementar ou não o regime próprio de previdência, tá? Então, o prefeito, se ele verificou que é viável e os vereadores, como o último programa que já tratou aqui, o papel do vereador. Então, vereador, o seu papel é verificar também se é econômico pro município. Se for econômico pro município, por que não implementar? Ajude o prefeito nessa gestão porque você vai estar ajudando o município. E, Sarah, inclusive, a gente quer... Aproveito a oportunidade aqui da confederação de falar pra gente tirar um pouquinho algumas questões políticas das questões técnicas. Muito importante. Isso atrapalha demais uma gestão ideal pro regime próprio. A questão política da questão técnica, né? Porque a gente sabe que quando você coloca um gestor lá no seu regime próprio de previdência com cargo político, a gente pode estar correndo um pouquinho de risco em relação a essa boa gestão que vai ter o regime próprio. Porque o regime próprio, ele é permanente. Ele é um regime do servidor. Então, a gente pede que sempre coloque o servidor pra estar gerindo o seu regime próprio de previdência. como presidente do fundo. Daqui a pouco a gente vai falar da criação dos conselhos, né? Conselho fiscal, conselho deliberativo. Então, é importante já iniciar da forma mais correta possível e da forma mais técnica. E o que acontece com o servidor? Eu acho que é uma dúvida bem recorrente. O que acontece com o servidor que está lá no município quando acontece essa troca, né? Ocorre essa troca de regime? Ele automaticamente, ele passa pro regime próprio. Ele não vai ter opção de escolher. Ah, eu quero estar no regime geral, né? Eu não quero estar mais no regime próprio, eu quero passar pro regime geral. Isso não existe. A partir do momento que o prefeito fez o estudo de viabilidade, ele vai implementar, passou a lei pela Câmara, os vereadores aprovou. E aí, o servidor, a partir do momento que manda essa lei pra Secretaria de Previdência, que agora não é mais Ministério, é vinculado ao Ministério da Fazenda, né? Então, passou a ser a Secretaria, ela vai começar a abrir os caminhos pro regime próprio, que é o quê? O Certificado de Regularidade Previdenciária. Então, existem alguns critérios ali que o município vai ter que seguir, ou o gestor do fundo. Tá? Então, o prefeito, ele criou, ele tem essa autonomia, todos os servidores efetivos agora vai ser regime próprio de previdência. Aí você fala assim, qual o ganho que o servidor vai ter? Primeiro, Sara, é um sistema mais transparente. O servidor vai estar ajudando nessa administração, gerindo os recursos do fundo de previdência da melhor forma possível, quando se cria o conselho. Então, tem todo um mecanismo ali que agora eu vou explicar, explanar mais detalhadamente. Então, assim, ele tem também a garantia da integralidade do salário na sua aposentadoria, coisa que não acontece no INSS. Então, ele também não está limitado ao teto da previdência, que hoje é 5.500 e pouco. Então, também ele não vai ter teto pra se aposentar. Por exemplo, num regime geral, no INSS, esse servidor, ele tem a limitação do teto. Então, vamos supor, o servidor, ele recebe lá os seus 7.000 ou 8.000 reais. Quando ele for aposentar no INSS, ele vai receber o teto, no máximo, ou abaixo disso. No regime próprio de previdência, não. Ele vai receber a integralidade da sua remuneração, do seu salário. Recebia 8, vai receber 8, vai passar a receber 8. Então, ele tem essa garantia da sua remuneração integral. Isso é uma outra vantagem. A outra vantagem é a transparência na sua gestão. Por exemplo, no regime geral, a gente não tem um sistema capitalizado. No regime próprio, não. No regime próprio, nós vamos ter a capitalização desse regime. Ou seja, os recursos que estão entrando, tanto da parte do servidor quanto da parte patronal, ele vai começar a formar um fundo. E esse fundo, daqui a pouco, a gente vai estar na casa de centenas, na casa de milhares, na casa de bilhares. Hoje, os regimes próprios do Brasil, esses 2.000 e poucos, municípios, que tem regime próprio de previdência, eles têm uma capacidade financeira no regime próprio muito além do que a gente imagina. Por exemplo, nós temos um município, vou dar até um exemplo aqui, de Ariquemes, Ariquemes, Rondônia. Eu lembro até hoje quando o prefeito buscou a confederação em 2002, 2003, que ele queria extinguir o regime. A gente falou, por que prefeito? Um gestor passado, né? Ele pegou e disse, não, olha só, já estou pagando 18%. Eu falei, sim, mas o INSS vai pagar 22, 23, vamos avaliar o regime, o que está acontecendo? E aí foi observado que a massa dele estava envelhecendo, ele teria que colocar mais dinheiro. A gente falou, não, então vamos, tem outras soluções, você já realizou concurso público, você já fez isso, então a gente deu os caminhos para que o prefeito tomasse a decisão correta de permanecer no regime próprio. Hoje o município está com mais de 100 milhões e aplicações. Hoje ele consegue pagar a aposentadoria de quem ainda nem entrou no município para trabalhar. Então uma engrenagem inversa, ou seja, no INSS a gente paga para quem já está aposentado, porque não é um regime capitalizado, ele é repartição simples. Então no regime próprio você tem um regime de capitalização. Então você vai fazer com que aquele dinheiro esteja ali, você não vai colocar um milhão, cem milhões numa conta corrente, né Sara? Então a gente tem que observar as aplicações. E essas aplicações também, gestor, a gente tem que, e servidores que estão com essas dúvidas, tem que seguir as regras e as normas, né, do conselho monetário, nós temos que seguir as regras da própria Secretaria da Previdência, a Lei 9717, o que pode, o que não pode. E tem as penalidades para quem não segue essas normas. Bom, eu já vou abrir aqui para perguntas, se vocês têm dúvidas sobre o tema de hoje, vocês já podem encaminhar para os nossos canais aqui, o grupo do Telegram e também a nossa nossa transmissão pelo YouTube. Hoje a gente está falando sobre Previdência, especificamente sobre regimes próprios de Previdências. Nós já falamos um pouquinho sobre a diferença entre o regime geral, regime próprio, falamos da importância do cálculo, né, atuarial, para se verificar a viabilidade do município, né, entende-se que na grande maioria é muito mais positivo do que negativo o regime próprio, mas não é, não dá para deixar de lado essa avaliação, ela é muito importante que seja feita por um profissional capacitado para avaliar os riscos, né, que esse é o papel do atuário. Então, e agora a gente falou um pouquinho das vantagens para o servidor, né, quais são as vantagens para o servidor, falamos um pouquinho também das vantagens para o município e eu queria saber agora, a gente poderia falar um pouquinho para os municípios, qual é o passo a passo? Meu município não tem o regime próprio, o que eu tenho que fazer? Além de verificar, eu verifiquei e a viabilidade me disse que sim, é o caminho, eu tenho que seguir isso, o que eu faço a partir de agora? Sim, a melhor forma, Sara, é a conversa. Primeiramente, prefeito e vereadores e servidores e sindicatos tem que ter uma consonância. O prefeito vai realizar um estudo atuarial de viabilidade, ele realizou contratou uma empresa especializada nisso, que tem várias aí, a confederação orienta que você busque uma que você acha correta, a gente até trabalha essa questão de fiscalizar também, de falar, não, prefeito, o caminho é esse, a gente dá uma orientação. Então, qual é a orientação? Fazer o estudo atuarial foi viável, prefeito, o que a gente tem que fazer agora? Pega esse profissional que você contratou e chama para ir até o seu município e para que ele esclareça, faça uma audiência pública, chama os vereadores, os servidores, a população também, porque a população ela está interessada, nós temos pessoas que vão fazer concurso público e querem ingressar depois na prefeitura, trabalhar na prefeitura, né? Então, eles vão ver o futuro dele ali também sendo garantido. Então, isso é importante, chamar toda a população para uma audiência pública e debater o tema de previdência e fazer as comparações do regime próprio e o regime geral, né? após essa audiência pública, aí sim, você vai passar para os trâmites legais. O que é o trâmite legal? Pegar e estabelecer a lei de criação ou de migração para o regime próprio. Porque você estava no regime geral, então, como é que você estabelece o regime próprio? Por meio de lei. Por isso o apoio dos vereadores também. Diz que os vereadores têm um papel fundamental na criação do regime próprio de previdência, porque ele que vai aprovar. O prefeito, ele vai estimular a criação do regime próprio porque ele está interessado nessa economia. Olha só, o prefeito pagava 23% do total da folha para o INSS, para o Brasil inteiro. Agora, ele vai pagar 14%. É um exemplo, pode ser 16%, 18%. O estudo atorial é que vai dizer. Que vai definir. Então, ele agora vai pagar 14%. Ótimo. Vamos criar o regime próprio. Quanto que o servidor vai contribuir? Então, a lei vai ter que seguir os parâmetros da Secretaria de Previdência de acordo com a 9717 de 98 também. Ali, vai estar garantido todos os direitos constitucionais, cara, também, que o servidor tinha no regime geral. Porque o servidor pode perguntar assim, ah, eu tinha todos os direitos, agora é o regime próprio, o prefeito vai fazer o que quiser. Não é isso, não é o prefeito. A lei vai determinar. Se essa lei chegar lá na Secretaria, eles vão avaliar, tá? Eles vão analisar essa lei e vai verificar, não, isso aqui está contendo isso, está contendo aquilo, está correto. Então, pode implementar o regime próprio. Aí sim, ele vai começar a vigorar. Ele tem um prazo de 90 dias para começar a fazer os repasses para o regime próprio de Previdência. Pronto, ele está aprovando o seu regime. como é que eu devo fazer agora no município, Fernando? Eu tenho que criar um fundo, uma autarquia? A gente pede, a gente trabalha muito com a questão econômica, prefeito e servidores. A gente pede que a própria prefeitura tenha uma sala específica, pegue o seu contador, coloque ali naquela sala, os servidores vão elaborar um conselho, o profissional que fizer o estudo atuarial ou a lei, ele vai dar toda essa orientação, né? De como criar um conselho deliberativo, você vai ter que nomear um presidente, que é o gestor do fundo de Previdência, a gente pede até que seja um servidor de cargo efetivo, que se for um contador melhor ainda, um profissional dessa área, ele não vai atrapalhar o serviço da prefeitura e nem vai atrapalhar o serviço de Previdência. Ele pode fazer ali tranquilamente. Por quê? Porque ele vai começar a gerir ali. Então, vai se abrir uma conta, ao invés das contribuições serem repassadas para o INSS, ela vai ser repassada para essa conta específica que o fundo abriu num banco oficial. como determina a secretaria. Abrindo essa conta, agora as contribuições retidas do servidor e da parte patronal vai para essa conta. A partir daí, o Ministério vai abrir alguns critérios. Por exemplo, como é que o Ministério fiscaliza se esse dinheiro está entrando na conta? É por meio do certificado de irregularidade previdenciária. Quando ele passa para o regime próprio, o certificado ele abre várias abas, que são os caráteres contributivos, política de investimento, que são os investimentos que ele vai fazer quando os recursos começarem a entrar. Lógico, a gente vai capitalizar um recurso que entrou a partir de determinado período. Então, o DRA, o que é o DRA? O Demonstrativo de Resultado da Avaliação Anatorial. Sara, todo ano, o município que tem regime próprio de previdência é obrigatório fazer o calculatorial. Anual, então. Anual. Por quê? Porque o calculatorial é que determina esse equilíbrio financeiro e atuarial. Então, até as prestações contábeis também vai abrir lá no seu certificado de irregularidade previdenciária. Parece burocrático, mas não é. Ele é só administrativo. Primeiro por quê? O gestor, ele preenche bimestralmente os repasses. Então, se o prefeito repassou janeiro e repassou fevereiro, ele vai preencher bimestralmente. ele já preenche em março. Então, ele vai ter essa sobra para poder preencher os demonstrativos. É assim que o Ministério fiscaliza. Se ele não preencher e se o prefeito não repassar, o CRP é bloqueado. Bloqueando o CRP, o prefeito fica irregular no cálculo. Ficando irregular no cálculo, ele não recebe transferências voluntárias, não pode celebrar convênio e uma série de implicações que vai acontecer ali com aquele prefeito. Outra, daqui a pouco a gente vai falar sobre os parcelamentos também, que o município que tem regime próprio de previdência também vai ter essa dúvida. Eu acredito que sim, alguns que vão fazer essas perguntas. mais assim. Então, você criou o regime nessa situação, nessa condição. O gestor está começando a gerir, a administrar. A partir do momento que ele começa a administrar, ele vai preenchendo esses demonstrativos, o Ministério vai fiscalizando, o calculatorial é feito, esse calculatorial, como eu havia dito, ele é anual. Por quê? Porque a gente trabalha a massa biométrica. Se você hoje está no município concursada, isso não quer dizer que você vai ficar sempre naquele município. Há uma mudança durante o ano, né? Durante o ano, do perfil, ele pode realizar um concurso na prefeitura, entrar novos servidores, pode falecer alguém, pode ficar inválido alguém. Então, tem uns riscos, é isso que o atuário faz, ele vai calcular esses riscos, por isso que todo ano ele vai ter que trabalhar uma nova avaliação. Até mesmo, porque essa hora, olha só, que interessante. nós não tínhamos saldo nenhum, nós começamos o Instituto agora, ou o Fundo de Previdência, com saldo zerado. A partir do ano que vem, começando agora em janeiro, né? Eu sei que o nome dezembro é só um exemplo, tá, pessoal? Começando agora em janeiro, quando chegar em janeiro do outro ano, eu vou ter um saldo considerado. Então, aquele saldo ali, eu vou computar como ativo do plano. E se eu tenho um ativo do plano, tem uma outra questão que eu deveria ter falado aqui, mas eu vou falar agora. que se chama passivo atuarial. Por exemplo, Sarah, eu entrei num regime próprio agora, passei num concurso da prefeitura, entrei, eu tenho 41 anos, né? Então, eu comecei a trabalhar agora na prefeitura. Como é que fica o meu tempo de serviço passado, de 18 anos pra cá? Eu tenho que recuperar. Isso se chama passivo atuarial. Então, o prefeito que criou o regime, ele é responsável pra recuperar esse passivo atuarial. Porque eu tenho uma tendência no mercado do seguinte aspecto. Eu sei que eu comecei a trabalhar desde sempre, mas há pessoas que começou a trabalhar agora, com 30, com 40 anos. Então, tem que recuperar esse tempo de serviço passado. E ele, na avaliação atuarial, ele vai recuperar com o chamado custo suplementar. Então, ele tem um custo normal, que não pode ser inferior a 11%, de acordo com o da União, né? E os servidores da União. e ele vai ter que pagar o custo normal mais o suplementar pra amortizar o passivo. Eu tô falando muito técnico, mas ele é bem simples. Quem tem regime próprio de previdência, já sabe do que eu tô falando. Então, esse passivo atuarial, ele pode aumentar ou diminuir, dependendo da massa biométrica que a gente tá avaliando. Nessa linha, até aqui, tem uma pergunta, que como é que ficam esses valores pagos ao regime geral, no caso dos municípios que optaram pelo regime próprio? Muito boa pergunta e a gente não pode também esquecer de falar da chamada compensação previdenciária, né? Então, o que é a compensação previdenciária? A compensação previdenciária nada mais é do que o acerto de conta entre os regimes. Por exemplo, o prefeito não tem regime próprio, ele tá no regime geral. Criou o regime próprio agora. Todos os servidores passaram pro regime próprio. Só que, durante o período, ele contribuiu pro NSS. Quando ele aposentar, nós temos que buscar o que ele contribuiu no NSS. Por quê? Porque o regime próprio agora vai pagar o benefício dele, né? O regime próprio é obrigatório pagar aquela contribuição, ou melhor, o benefício que ele contribuiu no regime próprio. Mas não é justo, né, pro regime próprio assumir esse custo, sendo que ele tem 20 anos de contribuição no NSS. Então, a gente vai buscar o quê? A compensação. A compensação é em duas vias. O que é essas duas vias? Tanto no regime geral quanto no regime próprio. Ela ocorre. Inclusive, teve a questão do estoque que a gente tem que falar da compensação no período de 88 a 99, né? Que tinha um estoque lá de compensação previdenciária que os municípios estão recebendo. O que foi esse estoque? O NSS pagava pros regimes próprios essa compensação. E, de repente, ele pegou e falou, nós vamos fechar aqui a torneira porque está saindo muito dinheiro. A gente tem a preocupação depois de não receber de quem saiu do regime próprio e veio pro geral. e aí ele fechou e depois foi derrubado. Então, tem um estoque ali que o NSS está pagando sim de compensação. Então, aquele servidor que contribuiu no NSS, ele vai receber, não o servidor, o instituto, a unidade instituidora que a gente tem o chamado regime de origem, né? e um regime instituidor. Então, RO e RI. São algumas siglas que quem já trabalha com compensação sabe. Então, o município que tem regime próprio, ele vai celebrar um convênio de compensação previdenciária junto à Secretaria de Previdência, tá? Vai mandar as CTCs. O Tribunal de Contas vai homologar essas CTCs. E é tudo administrativo a compensação. Nada judicial. Pode ficar tranquilo que for criar o regime próprio que quando você criar e o servidor aposentar, você pode buscar essa compensação. A compensação, ela entra mesmo de fato, tá? Vou te dar um exemplo. A pessoa fala, mas vai ser corrigida, Fernando, a compensação, por exemplo, eu trabalhei lá em 86. 86, se eu não me engano, já era o governo Sarney que tinha um plano cruzado e tal. Não, vai ser convertido sim a valor presente, tá? Mas em cima daquilo que você contribuiu no período, tá? Essa é a compensação. E aí, os municípios recebem essa compensação. Ou melhor, os institutos e os fundos. Fica dentro do fundo e do instituto, porque ele já está pagando o benefício do aposentado. Não vai diretamente para o aposentado. É bem, é bom frisar isso, tá? E isso, Sara, vai compor também o ativo do regime próprio. Porque lembra do saldo que eu te falei que ele criou durante o ano? Quando a compensação vier, ele vai aumentar esse saldo. Quando nós formos fazer o próximo calculatorial para o fundo de previdência, o instituto, o atuário vai observar, olha, o saldo financeiro agora dobrou, tá? De 2 milhões, né? Isso reflete na alíquota patronal lá embaixo. Então, a alíquota patronal diminui. Diminui, é mais economia para o município. Ao servidor, poxa, mas está diminuindo a parte patronal? Não, ele está equilibrando, você pode ficar tranquilo que está entrando dinheiro suficiente para capitalizar e pagar os seus benefícios. E quem que é o responsável no município por essa fiscalização, né? A gente está falando, falou do passo a passo, falou da criação do regime, mas quem é que fica de olho nessa fiscalização? Boa pergunta. Olha só, o servidor, eu sei que ele está preocupado justamente com essa fiscalização. Primeiro, como eu te falei, nós temos a fiscalização dos órgãos competentes, Secretaria de Previdência, Ministério Público, Tribunais de Contas. E no fundo de previdência, quem é que fiscaliza? Quando a gente cria o regime próprio de previdência, nós vamos ter a figura do presidente. Esse presidente, ele pode ser eleito, tá? Pelos servidores. Então, a gente recomenda ali, pegar até servidores inativos, ele pode participar dessa eleição, pode ser uma indicação também do prefeito, então vai ser um sistema democrático, né? De escolha. Então, nesse sistema democrático, nós vamos ter ali a criação também do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo, que são os servidores que vão participar. Veja bem, a gente está falando aqui do município, por exemplo, de, vou colocar a Boritis de Minas, que teve a criação recente lá do Instituto, eles já tiveram Instituto no passado, aí foi extinto, e agora retomaram novamente, viram que é melhor para o servidor. O Instituto, com apenas dois anos, já tem quatro milhões e pouco. Acho que não tem nem dois anos, tem um ano e pouco. já tem quatro milhões em conta, com apenas 21 inativos, né? O presidente desse Instituto de Boritis até entrou em contato comigo recentemente, o Ivanildo, ele é servidor de carreira, conquistado, ele era resistente até a criação, depois ele pegou e foi convencido a essa criação, e hoje ele é presidente do Instituto, tá? Então, assim, ele observou o seguinte, Fernando, eu tenho uma política de investimento, eu tenho quatro milhões, como eu tenho que fazer essa política de investimento? Uma questão da fiscalização que a secretaria exige é o quê? O custo CPA 10, CPA 20, para capacitação de gestão desse dinheiro. porque é muito fácil, Sara, a gente chegar em um banco e falar, ó, tô com um milhão, eu quero fazer a aplicação, o banco vai fazer o que quiser com aquele dinheiro ali, você vai acreditar, né? A secretaria, sabiamente, pegou e pensou, não, olha só, nós temos que capacitar o gestor para que ele administra o seu dinheiro, que é o dinheiro de previdência para pagamento de aposentadoria e pensão somente. Então, esse servidor do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo, eles vão observar isso, eles vão fiscalizar para ver se as aplicações estão tendo uma rentabilidade. Outra coisa, as aplicações, ela não vai fugir dos parâmetros normativos, por exemplo, eu não posso pegar o dinheiro do fundo e aplicar em bolsa de valores, por exemplo, de riscos, dessa forma, não, existe onde eu posso aplicar ou não. E aí, o Ministério da Previdência fiscaliza se essa política de investimento está coerente com as normas, se não tiver, bloqueia o CRP. O CRP é o mecanismo de fiscalização que o Ministério utiliza para bloquear e deixar irregular no cálculo o município que não ande na linha com o regime próprio de Previdência. Então, aquilo que a gente falou no início, do medo, do receio que se tinha antigamente, o servidor, o gestor, o prefeito pode ficar tranquilo. Existem uma série de mecanismos para garantir a viabilidade e a sustentabilidade do regime próprio. Isso, na verdade, até, nem o prefeito vai ficar com medo, quem vai ficar com medo é o servidor. Mas o prefeito também. O prefeito por quê? O prefeito tem que conversar com o seu Instituto de Previdência. Então, a gente até observou que os prefeitos que entraram agora na última eleição, a gente pediu, procure o Instituto de Previdência e conversa. Ah, mas era de oposição. Não, não interessa. Acabou, aqui é a questão técnica. Procure lá, eles vão fazer o calculatorial, e aí você vai verificar quanto que você vai praticar de alíquota, que é bom para o município, economicamente falando. Se aumentar um pouquinho, às vezes tem uma chiadeira do prefeito, poxa, o meu era 15, passou para 16, agora por quê? A gente tem que avaliar também a situação econômica daquele município, ou se houve muitas aposentadorias, se estão buscando a compensação. Um outro ponto, sabe, que eu queria deixar bem claro, que para o gestor do Fundo de Previdência ou do Instituto e os que vão criar, é sobre a despesa administrativa, tá? Além disso, vocês podem ficar tranquilos, pessoal, que na Lei 9717 estabelece lá a regra também da despesa administrativa, ou seja, os fundos terão 2%, ou melhor, terão até 2% para fazer, para compor a despesa administrativa. O que é essa despesa administrativa? Você pega o total da folha do exercício anterior, todinho, janeiro, fevereiro, março, abril, até de dezembro, né? Calcula e tira 2% para você administrar durante o próximo ano no Instituto ou Fundo de Previdência. O que eu posso fazer com essa despesa administrativa, Fernanda? Olha, você pode comprar computador, você pode comprar material de expediente, você pode contratar uma empresa para fazer o seu calculatorial, você pode contratar um advogado, um contador. Então, a despesa administrativa é para você administrar esse Instituto ou esse Fundo de Previdência sem precisar da Prefeitura. No início, a gente pede que o prefeito o faça, mas depois o prefeito tem que dar autonomia e o Fundo de Previdência vai ter essa autonomia, vai se transformar numa autarquia, com CNPJ próprio. Então, assim, tudo isso vai facilitar nessa administração, ou seja, nós não precisamos mais da estrutura física da Prefeitura, a gente já pode alugar um espaço, já podemos comprar um espaço com essa despesa administrativa. Então, o bom gestor, ele vai estar de olho nisso sim, de deixar o seu sistema de Previdência bem robusto para atender aos anseios do seu servidor. O servidor, se tem alguma dúvida, auxílios, alguma coisa assim, vai buscar onde? No instituto, no município, vai sair de filas, vai estar agendadinha ali, vai estar no seu município. Então, essas vantagens são inúmeras para um servidor que tem ali, está vendo a sua Previdência e sem contar com a transparência também, Sarah. Porque quando, qualquer servidor pode entrar lá no site da Previdência Social, que é www.previdencia.gov.br Certo. E verifica lá no seu CRP, que é o extrato previdenciário para ver se está andando na linha. Além de ele analisar o extrato, ele pode chegar no fundo e falar, eu quero ver quanto nós temos em aplicações financeiras. Esses dados que eu estou passando aqui de Ariquemes, Buritis, nós temos Brusco lá em Santa Catarina também que tem uma boa gestão. É tudo transparente. Se entrou lá no site, está lá. Ninguém pode mexer no dinheiro, tem as aplicações que são feitas, então é tudo transparente. Se tiver algo errado ou em desacordo, o Ministério vai notificar o município. Eu ia mesmo perguntar essa questão de boas práticas. Quais são os municípios, você já citou alguns aqui conosco, quais são os municípios que hoje têm um regime próprio e são bem sucedidos, que podem servir como bons exemplos para os outros municípios? É assim, a gente fica até um pouco receoso até na última fala com a doutora Diana aqui da UNB, mas assim, eu já trabalho há um bom tempo aqui na confederação e a gente tem uma relação muito boa com esses municípios e principalmente os que têm regime próprio de previdência sempre nos procura para tirar algumas dúvidas e orientações. A gente fala, pode colocar lá, pode citar o nome, pode, isso é muito bom e a gente procura também estar falando, olha, não está muito bem, isso antes estava assim, a gente sempre dá esses toques. Tem o município de Cafelândia, no Paraná, que também tem um ativo muito bom, Cambará, também do Paraná, nós temos Indaial, Santa Catarina, Boritis de Minas, como eu disse aqui, Urucuia também em Minas Gerais está tendo um bom trabalho, eu vi que houve uma recuperação do município de Urucuia, talvez o prefeito até esteve aqui na marcha, o Rutilio, e ele procurou a confederação para ajudar e a gente deu orientação, procura uma empresa especializada para ajudar vocês, o regime é bom, o prefeito, você sabe que o regime é mais viável, foi até na questão do parcelamento que ele estava preocupado, e a gente vê uma retomada de Urucuia muito bom no regime próprio de Previdência, é um município também que a gente está de olho, nós temos outros municípios lá, vou citar aqui, o próprio Petrópolis lá do Rio de Janeiro, tem uma boa gestão, então assim, eu tenho vários municípios que eu posso citar, por exemplo, São Nicolau, Rio Grande do Sul também, ele chegou a ser superavitário tecnicamente, aí fala assim, Fernando, por que ele deixou de ser superavitário? Não, ele não deixou de ser superavitário, é o que eu disse, ele chegou a capitalizar tão, a capitalização dele foi tão forte que ele poderia aposentar todo mundo que estava trabalhando, estava tranquilo, só que, lógico que a gente depois tem aquele trâmite de entrada de novos servidores, na nova massa biomédica, como eu te falei, e aí ele começa a pagar alguns benefícios, então o dinheiro vai sair com mais frequência, mas mesmo assim ele está bem equilibrado financeiramente, atuarialmente. E essas boas práticas, elas são importantes, até porque a gente possa avaliar o município parecido com o meu, vamos ver como é, por que que deu certo, o que que ele fez, e aproveitar esse caminho, né, então até é importante a gente citar esses municípios, para que a gente que não, para o município que ainda não tem, poder seguir esse rastro positivo, digamos assim, né, seguir essa experiência. Mas a gente já falou um pouquinho sobre a questão do gestor, falou do vereador também, na relação com o regime próprio, mais no outro bate-papo, mas a gente retomou hoje, mas o nosso público é bem voltado para agentes municipalistas. E, Fernando, como é que você entende que o agente municipalista, ele pode atuar na adoção do regime próprio? Qual é o papel dele nesse sentido? É, olha só, é um papel fundamental, primeiramente, de buscar essas orientações, igual a gente está falando aqui, assista a confederação, procure a confederação, tire as dúvidas na confederação, e outras empresas que possam, que façam esse trabalho também. A gente não está aqui para monopolizar nada, tá, Sarah? Então, assim, esse agente, ele tem que ficar preocupado na questão econômica do município, né, a gente sabe, nós saímos de uma situação financeira muito difícil, estamos saindo aos poucos, né, mas ainda é muito difícil. Passos lentos. Passos lentos. E a própria Previdência, ele é um assunto muito complexo, né, a gente está vendo aí que vai haver a reforma da Previdência ou não, como está essa questão, qual o impacto disso no meu sistema de Previdência, o que que isso vai trazer, qual o reflexo disso. Então, assim, é fundamental que os agentes municipalistas, eles procurem essa orientação para poder levar ao seu município e começar a trabalhar ali essa política de convencimento, né, vamos debater aqui sobre Previdência hoje, servidores, a gente está vendo aqui que quando você for aposentar, você está no INSS, vai ser assim, no regime próprio seria assim. Então, começar a quebrar esses mitos de desqualificação do regime próprio de Previdência, né, a própria Secretaria de Previdência, ela ajuda aos municípios e orienta na criação do regime próprio de Previdência. A gente vê até um pouquinho uma fiscalização mais intensa, muito rigorosa, que é um trabalho que a Confederação faz junto à Secretaria de parceria, de falar, olha, está pegando muito pesado com o município contra o CRP. Um outro exemplo, Sarah, que eu ia até falar sobre o CRP que é atrelado, é a compensação previdenciária. Alguns regimes próprios de Previdência estão tendo dificuldade, por quê? Porque o CRP está bloqueado e o CRP bloqueado a compensação não entra. Então, por isso que é importante esse agente municipalista estar conversando ali, prefeito, instituto, sindicato, servidores, tem que conversar e vereadores para poder solucionar o problema do município, né, porque falar assim, olha, é um problema que não foi meu, não foi eu que criei, mas agora você está gerindo o município, então você tem responsabilidade sim, não vamos deixar para o próximo tentar resolver que essa bola de neve só vai crescendo. É aquilo que a gente sempre fala aqui na rede municipalista, do agente se apropriar desse conteúdo, se apropriar desse conhecimento e tem caminhos para isso, agora daqui a pouco a gente já vou dar um espaço para falar onde buscar mais informações sobre isso aqui dentro da confederação e atuar como interlocutor no próprio município, né, ter a consciência de que é importante, de que é importante mudar, né, a cultura, como falamos no início, mas se apropriar desse conhecimento e atuar como interlocutor com os servidores, com os gestores em prol do município. Deixa eu fazer mais uma pergunta, Fernando, que muitos municípios eles já têm regime próprio, só que eles estão com dificuldade na gestão, né, essa também é uma realidade de alguns municípios aqui do Brasil e o que a gente pode fazer, quais são as alternativas, quais são os caminhos que os municípios que estão com dificuldade, mas já têm o regime próprio e podem seguir? É, olha só, essa dificuldade a gente verifica em alguns pontos, né, Sara, vou mensurar alguns aqui. O primeiro ponto é sobre a questão dos não repassos da parte patronal no passado, né, vamos falar assim de contribuições rotineiras, né, como o atuário estabeleceu lá, o prefeito tem que repassar 16% total da folha e ele não conseguiu por uma questão financeira, né, e aí ele entrou numa situação de parcelamento, né, então assim, a gente, quando eu estou falando dessa questão do passado, há municípios aí, há prefeituras que estão devendo em torno de, na casa de milhar para o regime próprio e estar com essa dificuldade financeira. A confederação, muito preocupada com isso, ela foi buscar alternativas sobre por que o prefeito não estava fazendo um repasse, né, primeiro por várias situações financeiras que atrapalhou, e aí a CNM buscou a questão dos parcelamentos especiais, o gestor, ele quer pagar, mas ele não tem condição de pagar aquilo que ele está devendo ali por conta de juros, por conta de outras gestões que deixou aquela bola de neve. Então, a confederação, ela, quando foi buscar o parcelamento junto ao INSS na medida 778, na medida provisória 778, por analogia, os regimes próprios de previdência também foi abarcado nessa, nessa tipo de parcelamento especial. Então, a secretaria estabeleceu uma portaria que é a 333. Então, o que a 778 dizia lá para o INSS? Que o município poderia parcelar em 200 meses, ou seja, em 200 vezes aquele montante de recurso. Para o regime próprio, ele também foi abarcado. Isso foi um ponto positivo para o regime próprio, viu gente? Porque o prefeito, ele quer pagar, ele não teria condições de pagar lá os seus 6 milhões, os seus 7 milhões que ele está devendo. Então, veio a portaria 333 e estabeleceu, você, até março de 2007, que é o do período, tá? Até março de 2007, você pode parcelar esse valor em 200 vezes. Aí o prefeito fala assim, o gestor, mas ele tinha outros parcelamentos também, Fernando? Ele tinha lá o de 240, ele tinha o de 60 meses. O que ele pode fazer? Ele pode pegar tudo e reparcelar em 200 parcelas. Então, assim, ele vai pegar o saldo remanescente dos outros parcelamentos, colocar no cálculo de acordo com as regras do Ministério da Previdência, ou da Secretaria de Previdência, e aí ele pode parcelar. Aí você fala assim, pô, você está falando para o cara parcelar, isso é um prejuízo para a gente, na verdade, é um ganho. Não vou falar que parcelamento é sempre ganho, não é isso. É porque os juros que vai estar embutido ali, ele extrapola qualquer aplicação de rentabilidade. Vamos supor, o cara tinha um milhão para parcelar, ele não pagou esses um milhão lá para o regime próprio, mas agora ele conseguiu parcelar. se a gente for analisar esse um milhão que ele parcelou, a rentabilidade e os juros, a rentabilidade que ele tivesse na aplicação não iria render os juros que ele está pagando. Então, para o fundo, é uma penalidade para o prefeito também. Não pense que está parcelando, parcelando. Não, não é isso, ele vai pagar e aí com esses juros ele supera essa rentabilidade se o dinheiro estivesse no fundo. Uma outra situação é de que são três parcelamentos, tá? De 240 até fevereiro de 2013, ele pode parcelar esse valor. Essa portaria 333 em 200 meses até março e de março para cá ele só pode parcelar em 60 meses, tá? A parte do servidor ele não pode parcelar se o prefeito por um acaso não repassou a parte do servidor e se chama apropriação indébita. O Ministério entende dessa forma. Isso é um crime. Ele tem que pagar integralmente. Porque é como se fosse assim, Sarah, ele recolheu do seu salário. Mas não repassou. Mas não repassou. Como é que pode isso? É para a sua aposentadoria e pensão foi tirado de você. Então, essa é apropriação indébita. O Ministério fiscaliza mesmo então a gente tem essa segurança de que é um crime que o prefeito está incorrendo se ele pegar esse dinheiro. Só que no passado algumas prefeituras ele conseguiu parcelar essa parte do servidor. E aí agora não pode mais. O servidor tem que ter a integralidade de passar esses valores. Mas outra coisa também importante de falar, Sarah, é de que os municípios que estão tendo essa dificuldade ele procura porque no calculatorial a partir do momento que eu parcelo eu confesso essa dívida eu vou colocar no calculatorial como um ativo porque senão ele vai pagar duas vezes ele vai pagar por meio de alíquota como se fosse assim eu estou fazendo um cálculo hoje eu não estou contando com aqueles dois milhões que ele deixou de repassar então ele vai ter que pagar mais. A partir do momento que ele confessa essa dívida o atuário ele tem que observar e colocar isso no calculatorial para poder compor como ativo tá e aí o prefeito a prefeitura vai conseguir honrar com seus compromissos perante a previdência própria o regime próprio de previdência tá outra coisa o prefeito que fez o parcelamento pela 333 em 200 parcelas e ele não honrou algumas parcelas depois vai ser retido também do FPM olha a segurança também no regime próprio de previdência vai ser retido do FPM impacta no FPM no FPM porque ele com compromisso então isso é questão de gestão a nossa preocupação é realmente ajudar os municípios em dificuldade mas olhando principalmente para a previdência que é o nosso foco que é previdência deixar tudo bem tranquilo mas também se não andar na linha vão ser penalizados e o regime próprio de previdência não vai ficar no prejuízo não fica no prejuízo o servidor pode ficar tranquilo os vereadores também podem ficar tranquilos quando o prefeito levar para a câmara um projeto de parcelamento vocês estudem esse projeto de parcelamento e não fiquem preocupados em não votar votem a favor dessa confissão de dívida porque a partir do momento que ele está confessando é porque ele vai pagar e é bom para o servidor é bom para o seu regime próprio de previdência bom nós estamos chegando já ao fim do nosso bate-papo passou voando hoje só pelo youtube mas foi muito importante de qualquer forma nós falamos sobre as diferenças do regime próprio do regime geral falamos da importância do cálculo do cálculo atuarial para saber o perfil do município para saber a viabilidade do município e os valores que vão ser aplicados no município também falamos o passo a passo assim um passo a passo bem resumido mas como o que fazer como implementar esse regime também falamos algumas boas práticas alguns municípios que servem de referência para outros na questão do regime próprio alertamos e orientamos os municípios que já tem o regime próprio mas estão em dificuldade quais são as alternativas que eles têm então agora nos minutos finais deixar as suas considerações finais Fernando e já aproveita e já deixa os contatos para quem quiser tirar dúvidas a confederação tem materiais notas técnicas publicações sobre isso também as suas considerações primeiramente foi uma honra estar aqui nesse canal que é importantíssimo esse link direto com o Brasil inteiro é muito importante então assim a confederação realmente tem algumas publicações nós temos um livro de previdência você pode entrar lá depois no site no portal da previdência na biblioteca nós temos alguns materiais também explicando no próprio livrinho de diálogo municipal isso a gente fala lá das vantagens do regime próprio de previdência que é esse livrinho aqui depois vocês vão procurar na confederação então a gente tem aqui falando de todas as áreas então eu tenho aqui da parte de previdência tá e de assistência social do que que é como funciona e assim também vou estar disponível o e-mail é atuarial arroba cnm.org.br tá o ramal lá meu telefone é 61 2101 6065 61 2101 6065 pode me procurar lá às vezes vocês vão ligar e eu tô aqui embaixo né gravando tô atendendo a um prefeito mas assim sempre eu vou dar o retorno a gente tá disponível e estamos aí pra fazer essa parceria de orientação é orientar e falar que o regime próprio de previdência ele é mais barato ele é mais saudável pro servidor ele é mais rentável tá e ele é mais transparente então por que de não implementar é isso que a gente ainda acha umas resistências que a gente tem que quebrar Sara prefeito o servidor hoje que entra no serviço público ele é mais jovem tá entrando mais jovem porque ele tá preocupado com o mercado de trabalho então isso é muito bom pra previdência própria né que ele vai ter mais um tempo maior de contribuição tendo um tempo maior de contribuição a capitalização desse regime ele aumenta capitalizando melhor o regime torna-se mais barato os repasses pra esse regime próprio de previdência sempre sempre com a com o estabelecimento das normas atuariais pra manter o equilíbrio financeiro atuarial por isso a importância do atuário na atuação de uma boa gestão do regime próprio de previdência sabe então eu deixo aqui o recado de que quem não implementou ainda o regime próprio procure uma empresa pra fazer um estudo de viabilidade só por meio desse estudo é que vocês vão ter a garantia de que o regime próprio de previdência ele é mais saudável perfeito eu também quero registrar a participação aqui da Rosália Alves não consegui passar a sua pergunta Rosália ela pergunta a questão do direito a periculosidade dos servidores públicos de guarda eu vou pedir que você mande essa dúvida pra redemunicipalista arroba cnm.org.br que nós vamos encaminhar o tempo foi muito curto nós tínhamos muitos assuntos pra falar sobre o regime próprio e acabei não conseguindo passar a sua pergunta mas assim como a Rosália se outra pessoa tiver dúvida também pode encaminhar pra rede municipalista que a gente vai direcionar pras áreas específicas da CNM então agradeço a participação Fernando muito obrigada mais uma vez por todos esses esclarecimentos importante não deixar esse assunto a gente municipalista não encerrar o assunto por aqui buscar as publicações buscar as notas técnicas e o material que o Fernando indicou lá no site da CNM e na próxima sexta-feira a gente volta com outro tema de interesse da gestão municipal muito obrigada a todos e até a próxima